Agora vai para a serra do Nelson Pinto, aí acabou, viu? Olha, meu Deus Onde é que o estresse brindou? Xiii, Maria, mano Olha, o poeno, a pintura rala aqui, ó A pintura vem aqui, hein Vamos tirar a água O gado Está ali na região do Açú Bota isso para cá, ó Vão me ajudar, minha filha Vão me ajudar, meu caralho Vão me ajudar, meu caralho Vão me ajudar, meu caralho Vão me ajudar, meu caralho